A reflexão da graça de Deus. Como estão vocês? Esperando sempre que vocês estejam desfrutando desta paz de espírito que excede todo entendimento humano mediante a pregação do Evangelho. Meus irmãos, eu quero, em forma de desabafo, deixar esse tema aqui. Vou falar um pouquinho sobre esse assunto. A ansiedade permeando a graça de Deus. Não necessariamente permeando o Evangelho da graça em si, mas há uma certa ansiedade que tem permeado a mente dos irmãos que têm recebido a mensagem da graça de Deus. Vocês vão entender do que eu quero falar aqui. Estive conversando com alguns irmãos ultimamente, com um irmão em especial, e a gente estava falando sobre a forma que tem sido recebida a mensagem da graça. Como as pessoas têm recebido o Evangelho da graça de Deus. E eu conversava com ele que, às vezes, nos dá um certo... Eu não vou dizer desânimo, mas uma certa decepção em ver o curso, né? A direção que não a mensagem em si tem tomado, mas os ouvintes desta mensagem têm tomado. Não sei, me parece uma certa ansiedade, uma expectativa exagerada. O que acontece, abençoados? Eu lembro que quase há sete anos atrás, eu comecei a dar os primeiros passos pregando a mensagem da graça aqui na Bahia, em Lauro de Freitas. E no início foi tudo muito difícil, sabe? A gente estava sozinho, eu, minha esposa e dois irmãos. E aí a gente foi começando a tocar trombeta, falando da graça. Começamos um canal aqui no YouTube, esse canal. Começamos a divulgar algumas mensagens, sabe? Sem nenhum tipo de prejunção, sem nenhum tipo de prepotência, sabe? Apenas pra depois eu gravava a mensagem, pra depois me corrigir, pra ver como era que estava sendo a mensagem, pra me disciplinar em alguma coisa. E aconteceu o que aconteceu, que hoje muitas pessoas têm acesso aqui à mensagem da graça através deste canal. E tantos outros irmãos que têm canal no YouTube. Então, há sete anos atrás, quando eu comecei a ministrar aqui a graça de Deus, e isso já os irmãos já ministravam lá no Rio de Janeiro, em São Paulo e tal. A gente via, de fato, um apelo por esta palavra, um desejo, sabe? Os olhos brilhavam por esta palavra, os corações estavam latentes, abertos por esta palavra. O tempo foi passando, o conhecimento foi chegando, e glória a Deus que o conhecimento liberta a mente das pessoas. Agora, Paulo falou uma coisa interessante, ele disse que a ciência, o conhecimento, incha, mas o amor edifica. E o que nós não estamos vendo é a edificação por amor. mas sim, se eu posso dizer dessa forma, um crescimento, um inchaço na mente das pessoas que saíram do sistema religioso e receberam a mensagem da graça de Deus. Por que você diz isso, irmão Elson? Porque é notório, abençoado, que muitas pessoas do seu convívio, muitas pessoas das suas redes sociais, que você deve conhecer muito bem, que há dois, três, quatro anos atrás tinham outro posicionamento em relação à palavra, ao evangelho da graça de Deus. Hoje estão totalmente diferentes. E o interessante é que a justificativa que essas pessoas usam é que dizer que o conhecimento chegou, somos livres, sabe? E perderam, de fato, aquilo de mais importante que nós devemos ter para com o evangelho. O amor e o temor a Deus. Claro que eu não estou generalizando, não estou dando um aqui de Santarrão, sabe? Não estou aqui como Elias, dizendo todos os teus profetas estão mortos e só eu fiquei. E a resposta é de Deus, eu ainda guardei sete mil homens que não se dobraram diante de Baal. Então, é claro que ainda existe aquele povo que saiu do sistema religioso, que foi arrancado do sistema religioso e tem conservado com integridade a mensagem da graça. Mas, em contrapartida, a gente tem visto muita disputa de ideias, contendas de palavras, sabe? Pessoas que, outrora, estavam somando conosco, caminhando conosco, hoje estão distorcendo o evangelho, tentando, sabe, ver uma falha no outro irmão, no outro pregador. Pessoas que estão pregando praticamente o mesmo tema que o outro irmão pregou, mas muda algumas coisinhas para dizer que o outro irmão errou, vocês estão entendendo? E com isso, o sistema religioso tradicional, enganador, continua a avançar, continua a crescer, falando repetidas vezes as mesmas coisas, lendo e pregando, sabe? As mesmas mensagens sem nenhum fundamento, sem nenhum tipo de edificação para o homem interior, mas apenas para fazer barulho e com isso a tradição religiosa continua a desenvolver e o povo da graça de Deus ao invés de avançar de acordo com o tempo está se diminuindo, se diluindo. Irmãos que não estou dizendo que isso é é obrigado, tá? A gente tem pregado sempre sobre isso. Congregar, se reunir em graça é uma questão muito pessoal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É errado não se reunir? Não, não é errado. Mas é errado se reunir? Também não. Mas eu falo pelo seguinte, ou da seguinte forma, pessoas que antigamente não se preocupavam tanto com quem se reunia, hoje estão tentando pregar mensagem para dizer que quem se reúne é sistema. Coisas que há algum tempo atrás não passavam na mente de ninguém. isso? Ah, hoje já sei. Quem é que reúne ah, tem o irmão Geraldo ainda que está reunindo lá no Rio, tem o irmão Elcio que ainda está reunindo na Bahia. Eu vou fazer de tudo para essa reunião acabar. Pessoas que estão em graça. Então eu não concordo com a reunião, então eu vou mostrar para essas pessoas que se reunir é legalismo. Eu vou mostrar para essas pessoas que é errado se reunir. E naturalmente como eu falei, se a pessoa não gosta de se reunir é livre. Mas naturalmente as pessoas vão se esfriando. Vão deixando aquele apego, aquele apelo da graça de Deus, aquele desejo ardente nos corações de quando você saiu do sistema religioso. E detalhe, pessoal, eu não estou falando isso porque tem pessoas que estão deixando de se reunir comigo, não. Até porque eu sempre fui muito claro em relação a isso. Desde quando eu comecei a ministrar o evangelho, eu sempre falei, sempre falo que é os domingos pela manhã com os irmãos. Querido, a reunião é uma necessidade social do Filho de Deus. Não tem nenhum tipo de necessidade espiritual. É um ambiente saudável onde a gente tira ali um dia da semana, a gente se reúne uma vez na semana para louvar o Criador, para ouvir uma palavra, para tomar um café com os irmãos. Então, é uma comunião, digamos assim, voluntária, é uma comunhão por questões sociais, ou questão social. Não tem nada a ver com coisa espiritual. A gente não está aqui espiritualizando as coisas. Mas o problema é que tem gente que por não gostar desse tipo de ambiente, eles conhecem a palavra da graça, mas agora prega contra isso para que outros também não estejam a participar. E naturalmente, como eu falei, as pessoas vão ficando ansiosas. As pessoas vão ficando dispersas. O que eu tenho visto é que não posso falar por você especificamente, mas o que eu tenho visto assim de um modo mais amplo é que parece que as pessoas ao parar para ouvir uma mensagem, seja aqui pelo YouTube, seja em uma reunião presencialmente falando, as pessoas querem ouvir alguma novidade, algo que ele nunca ouviu. Não, eu já saí do sistema, irmão, recebi a graça. Aí tem pessoas que às vezes conversam comigo e dizem, olha, eu já ouvi todas as mensagens do irmão fulano, eu já ouvi as mensagens do irmão Beltrano, eu já ouvi os temas que você já pregou sobre isso, sobre aquilo, mas você tem alguma novidade aí para mim? E eu paro para analisar, eu digo, meu Deus, olha a mente das pessoas que estão dizendo estar na graça de Deus. Uma ansiedade, sabe, um desejo por novidade. O engraçado é que as pessoas passavam 30, 40 anos no sistema religioso ouvindo a mensagem desce Zaqueu, olha a mulher do fluxo de sangue, olha a pedra para jogar no gigante Golias, olha o sal para jogar na água, olha a campanha de Gideão, olha isso, e hoje chegaram na graça de Deus, mas tem tantas informações, tantas mensagens, tanta sabedoria do espírito, mas continua com ansiedade, com uma lacuna, com um buraco na alma, sabe, correndo atrás de novidades, você não consegue mais pregar uma palavra simples, em graça, com clareza, e aquela mensagem para quitar os corações porque as pessoas estão ansiosas, em graça. As pessoas querem algum tipo de novidade, Elcio, você já pregou sobre o dízimo, essa eu não quero, ou o irmão ali já pregou sobre a ceia, também essa não me interessa, a fulana ali já ensinou sobre os demônios e o diabo, também não me interessa, o que é que vocês tem mais aí? O que é que vocês tem aí? E às vezes eu paro para analisar que essas pessoas não estão vivendo o descanso da graça de Deus, essas pessoas continuam ansiosas, diferente do sistema religioso, que viveu enganadas, mas na graça de Deus essas pessoas estão naquela expectativa de sempre um pregador ou alguém que vai dar uma mensagem, ter algo que venha impactar, mas de uma forma que venha surtir, sabe, aquela alegria, aquele êxtase momentâneo, mas depois passa, porque não permanece, não tem vigor, não tem força, não tem continuidade, não tem uma frequência, não tem uma vida em comunhão com Deus, eu não estou falando com mensageiro, estou falando com Deus, olha o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 3 mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus, as pessoas estão se apartando da simplicidade do evangelho da graça, por quê? Porque as pessoas estão querendo novidade, então, abençoados, a gente, infelizmente, eu conversava com esse irmão, ele dizia, Elson, infelizmente, a graça de Deus, cada um agora, seguiu o seu caminho, a gente não está conseguindo mais ver um povo unido, um povo forte, um povo que quer bater contra o sistema religioso, um povo que quer mostrar, sabe, a palavra do Cristo ressuscitado, nós não estamos vendo mais um povo que vela pelo seu caráter transformado, nós não estamos mais vendo um povo, infelizmente, não estamos generalizando, mas nós não estamos mais vendo um povo que está, de fato, vivendo o reino de Deus, pelo contrário, nós estamos vendo aí um povo ansioso, catando mensagem aqui no teu canal, catando mensagem ali no outro canal, catando mensagem ali, vê qual é o tema mais interessante, para juntar frases e pegar e depois formar uma mensagem contra os próprios pregadores da graça, é isso que nós estamos vendo, pessoas ansiosas que eu canso de receber mensagem no WhatsApp e às vezes não dá para responder imediatamente, eu respondo bem depois, e aí eu fico ali selecionando para eu ver quem é realmente que está ali ainda irmão, o que quer dizer esse texto aqui, irmão, quero aprender isso, irmão, essa palavra me trouxe uma paz, irmão, que mensagem maravilhosa me edificou, então eu fico procurando na medida do possível estar dando atenção a essas pessoas, porque em contrapartida existe um outro grupo de pessoas que está passando mensagem para você, ligando para você, sabe, para dizer que isso não existe mais na graça, para dizer que reunião é pecado, que louvar é errado, que bater palma é errado, para dizer que monetizar o canal no YouTube em graça é errado, olha com o que as pessoas estão se perdendo, sabe, para dizer que falar de santidade em graça é errado, você sabia disso, que tem crente em graça, que quando a gente fala de temor de Deus, de compromisso com o reino, de ter uma vida transformada pelo evangelho, educada pela palavra, estão nos chamando agora de legalistas, de hipócritas, hipócritas, de fariseus em graça, por quê? Porque no sistema religioso essas pessoas viviam opressas por medo do pastor, medo do diabo, medo de Deus, aí quando receberam a palavra que liberta, a palavra que transforma, onde tudo é lícito, esquece do tudo, não convém? Acha que a graça de Deus é uma porta larga, onde eu faço o que eu bem entender da minha vida, que eu não devo satisfação para ninguém, porque afinal de contas eu conheço o evangelho e essa ansiedade tomou conta dos corações que hoje em dia pessoas não estão mais respeitando ninguém e quando eu falo respeitar, abençoado, eu estou falando de pessoas que deveriam ter domínio próprio, equilíbrio mental pelo menos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu particularmente, se a carapuça servir, mas sinceramente, tem um povo da graça de Deus que conhece o evangelho da graça de Deus, queridos, que está fazendo nojo, sabe que a boca fala o que a mente está cheia, e as pessoas estão rotando, colocando para fora sabe, tudo aquilo que está no seu interior e tentam se esconder atrás da mensagem da graça porque conhecem a letra, o que adianta o conhecimento do seu temor de Deus, provérbios, capítulo 1, versículo 7 diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, eu não acredito de jeito nenhum que Cristo iria manifestar o conhecimento da graça para você sair de um sistema corrupto e hoje usar de uma liberdade abençoada que nós temos no eterno como libertinagem, irmão, filho de Deus agindo de uma forma que é de dar vergonha e como eu falei a única coisa que lhes interessa hoje quando se refere a Bíblia ao Evangelho à palavra da graça é só aquilo que seja uma novidade para a pessoa porque se alguém já pregou e você pregar de novo ah, irmão, isso aí eu já ouvi graças a Deus que a gente tem reunido uns irmãos que a gente está sempre junto na medida do possível e a gente vê um povo maduro um povo firme, sabe um povo que não se deixa abater um povo que não está aí sabe ansioso por ventos de doutrina por uma coisa diferente e é por isso abençoado essa ansiedade toda em torno da graça é por isso que nós estamos vendo muitos irmãos que ministravam o Evangelho simplesmente desesperados desistiram alguns se denominam ateus porque queria ter uma novidade quantas pessoas eu lembro que entrava em contato conosco aqui irmão eu estou pregando esse tema aqui na minha cidade e até hoje muitas pessoas falam comigo hoje eu conversei com um irmão lá da África que não é aquele lá que hoje se denomina ateu e ele disse irmão estamos aqui também recebendo essa palavra transmitindo aqui na África também não sei a cidade exata lá na África ou o país que a África é um continente mas enfim a alegria desse irmão que também está transmitindo o Evangelho da Graça e a minha preocupação com essas pessoas que estão transmitindo essa mensagem é não estar nessa ansiedade nessa inquietação de querer superar o outro pregador porque não porque aquele pregador pregou uma mensagem assim eu quero ter uma mensagem que vá sucumbir a mensagem dele porque a minha é mais poderosa a minha é mais rica em detalhes a minha é mais queridos o que nós ministramos aqui é segundo a capacidade que Deus deu e cada um tem a sua eu particularmente eu gosto de ouvir algumas mensagens aí de alguns irmãos eu me edifico também eu a minha forma aqui de pregar nem todo mundo gosta mas paciência mas que você não esteja recebendo a palavra da graça com aquela ansiedade porque senão daqui a pouco essa palavra não vai surgir efeito como já não tem surgido efeito na vida de muitas pessoas que já estão se denominando ateus sabe já estão dizendo que a graça não existe que tudo agora é legalismo que tudo agora é pecado ou que tudo agora é espiritual espiritualizaram tudo e aí você vê você vê aí quantas pessoas que você conhecia estavam firmes transmitiam uma palavra coerente traziam alegria para os irmãos e hoje entraram nessa ansiedade e naturalmente transmitiram isso para os demais nós temos visto muitas pessoas que outrora estavam um povo ali cessado na palavra da graça hoje em dia todos me dispersam é claro que alguns vão dizer ah mas eu tenho uma graça de Deus na minha vida ah meu irmão a gente saber que o espírito habita em nós que nós temos o eterno em nós isso é bom e maravilhoso mas a questão não é saber a questão é aquela vivência que muitos tinham que não tem mais aquele comportamento de uma vida transformada pelo evangelho lavada pela água limpa da palavra acabou acabou e infelizmente eu tenho que concordar com esse irmão que me falou isso Elson o evangelho da graça de Deus está se diluindo não o evangelho mas as pessoas que receberam ó ó cada um está tomando seu rumo seguindo seus próprios caminhos e é claro que sempre vai vir um ou dois ali que vai receber a palavra vai guardar e vai estar reinando em vida mas a maioria aquele grande grupo aquelas pessoas que estavam espalhadas pelos quatro cantos do país e até fora dele muitos quantas pessoas você viu aí no comentário quantas pessoas você via nas redes sociais falando da graça passando estudo agora olha pra essas pessoas olha o que elas estão falando de que elas estão falando tá bom tá bom não tem mais aquele ânimo agora em contrapartida o sistema religioso continua defendendo o sal grosso campanha do dízimo ou a campanha do altar campanha da fogueira claro eles fazem porque estão sendo enganados mas o povo da graça que tem a verdade cada verdade que não se manifesta pegaram a luz que era pra colocar em um lugar alto pra que todos passassem e contemplassem a luz colocaram debaixo da cama se o sal não salgar como disse Jesus pra nada presta a não ser pra ser pisado pelos homens querido não deixe essa ansiedade tomar conta do teu coração mas viva a simplicidade do evangelho não deixe que as serpentes da vida ou tua própria consciência venha te tirar desse temor de Deus dessa fé que é o dom de Deus que Deus colocou no teu espírito que você deve exercer mediante esta palavra maravilhosa tá bom pense nisso graças e paz graças eternas Obrigado.